O ditado popular que afirma se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, nunca valeu tanto para o trabalhador por conta da tentativa do governo de insistir em aprovar a reforma da Previdência a qualquer custo. Os trabalhadores serão prejudicados com os pontos que vão permanecer com a doação da idade mínima. A reforma hoje já está com um ano de reforma, um pouco mais, e é preocupante porque ainda não temos posicionamentos sólidos em relação ao que mudou. Houve sim retirada de alguns direitos, nós não somos contra mudanças, porque as mudanças realmente precisariam acontecer. O que nós nos posicionamos foi a forma com que aconteceu, uma reforma sem dialogar com a advocacia, sem dialogar com a sociedade e imposta a nós da forma que foi. Então hoje não dá mais para discutir a forma com que foi feita, e sim trabalhar com o que tem. E o que tem são tribunais, cada tribunal é decidido de uma forma e precisamos agora amadurecer para chegar a um entendimento no Tribunal Superior do Trabalho. Mas em relação ao trabalhador, nós entendemos que sim, dificultou um pouco o acesso do trabalhador à justiça, porque hoje para mover uma ação ele poderá sim ser parte sucumbente, e sendo parte sucumbente, dependendo do que acontecer ali no processo, ele sai devedor da justiça. A questão também da perícia, hoje se ele fizer uma perícia e ele perder essa perícia, ele terá que arcar com os ônus dos honorários periciais. Então há uma série de dificuldades que impede que o trabalhador acesse a justiça. De acordo com a presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista, será retiradas das propostas as mudanças na fórmula de cálculo, a proibição de acúmulo de pensão e aposentadoria, o fim do pagamento de benefício a idosos de baixa renda, as cotas da pensão por morte e alteração da aposentadoria do trabalhador rural. Enfim, muitos direitos serão cortados. A nossa CLT, ela foi assim, totalmente modificada. Então teve vários pontos da CLT que foram retiradas de direitos, que nós entendemos que foram retiradas de direitos. Agora, o advogado, advogado, papel do advogado, advogada é enfrentar isso, criar teses e assim estamos fazendo, criando algumas teses para que chegue ao judiciário e consequentemente consolide um entendimento majoritário. Isso nós não temos ainda, mas a CLT em si, ela foi assim, significativamente modificada. Então vários direitos foram, sim, retirados. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a reforma da Previdência a ser apresentada pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso pretende economizar um trilhão em dez anos. Passados esses longos meses de pós-reformas, nós não conseguimos ainda visualizar nenhuma economia. Pelo contrário, o nosso índice de desemprego, inclusive, aumentou, porque hoje muitos empregadores, sendo mal assessorados, o que eles fizeram? Eles demitiram um monte de obra e acabam não conseguindo contratar outro da forma como que queria, porque tem uma quarentena a ser respeitada. Então o que tem hoje é um alto índice de desemprego. Nós, passados esses longos meses, não conseguimos ainda, com as pesquisas, dizer que houve essa economia. Então, por enquanto, ainda não temos.